Salve, salve pessoal! Aqui é o Leonardo e vamos dar continuidade ao nosso curso de termometria. Bom, na aula passada nós falamos da dilatação térmica, especificamente chegamos às três equações da dilatação térmica dos sólidos. A dilatação térmica linear, a superficial e a volumétrica. E vimos que tanto a superficial quanto a volumétrica é uma extensão natural da dilatação térmica linear. Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouco, vamos fazer uma análise gráfica daquelas três funções que nós achamos na aula passada. Então vamos lá e não se esqueçam de dar um like no vídeo e assim você está contribuindo para a divulgação do nosso trabalho. Então vamos lá! Então recordando aqui, nós vimos que o ΔL é igual a L0αΔT. Isso foi a dilatação linear. Vimos também que o ΔS, que é a dilatação superficial, é dado por S0βΔT. Isso é a dilatação superficial. E o ΔV, que é a dilatação volumétrica, é dado por V0, γ vezes ΔT. E essa é a dilatação volumétrica. Vimos também que o β, que é o coeficiente de dilatação superficial, é duas vezes o α. E o γ, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é três vezes o α. Isso é uma extensão natural, porque você tem a dilatação linear. Você tem a dilatação linear. Então vamos supor, aqui você tem um ΔL, aqui você tem um L. Então a dilatação linear é o ΔL. E quando você estende isso em três dimensões, ou em duas dimensões, primeiramente, você vai ter uma dilatação nessa direção e outra dilatação nessa. E quando for em três dimensões, uma dilatação na terceira dimensão. De forma que você tenha uma relação desses coeficientes de dilatação. Lembrando que o significado de um coeficiente de dilatação, seja ele linear, superficial ou volumétrico, é o seguinte. Ele vai nos dizer o quão rápido um material, uma barra de ferro, por exemplo, o quão rápido ela vai se dilatar na presença de uma fonte de calor. Então o coeficiente de dilatação, ele vai dizer o quão rápido haverá dilatação no sólido. Bom, vamos trabalhar aqui apenas com o primeiro caso. Os outros dois é uma extensão natural. A análise que nós vamos desenvolver vai valer para os dois casos. Vou repetir ele aqui. E quem é ΔL? Então, vamos começar nosso desenvolvimento. ΔL quer dizer comprimento final menos comprimento inicial. O Δ quer dizer variação. Vocês lembram do cinemático, tipo ΔS, ΔT e por aí vai. Lembrando que esse ΔT não é tempo, é temperatura. Então, tomem cuidado aí no contexto dessas equações, dessas funções. Bom, substituindo essa expressão aqui, nós vamos ter que L menos L₀ vai ser igual a L₀ alfa ΔT. Eu vou passar esse L₀ para o outro lado. Então, L vai ser igual a L₀ vai ser igual a L₀ mais L₀ alfa ΔT. Entenderam aqui? Esse L₀, lembra? O ΔL que é L menos L. Por definição, ΔL é L menos L. Então, eu vou substituir esse L menos L menos 0 no ΔL. Ficou isso aqui. Daí, eu passei esse L₀ para o outro lado. E ficou isso aqui. Então, esse L₀, ele está aqui. E repetir o L₀, que já estava lá, vezes o álfa, vezes ΔT. Então, nós temos uma função do primeiro grau. Isso mesmo. Uma função do primeiro grau. É importantíssimo que você sempre associe a matemática física. Porque aparece que alguns estudam matemática como se fosse uma coisa à parte da física. E não. Elas estão juntas. Então, quando você estudou a função do primeiro grau, O famoso f de x igual a... Só mudar aqui a disposição. Igual a b mais ax. Essa função do primeiro grau vai aparecer em vários momentos da física. Então, embora ela seja muito básica, Eu percebi já há algum tempo que os alunos têm dificuldade. Porque não associam a matemática na física. Vem como coisa diferente. Não. É tudo junto. Então, olha só. O f de x, que é a função, vai ser o meu L, Que é o comprimento final da barra. Porque o comprimento final da barra, Ele está em função da variação de temperatura. Então, nós temos que o b, que é o coeficiente linear, Ele vai ser o L₀, que é o comprimento inicial da barra. Que é a constante. Então, o coeficiente linear é uma constante. Ele é o ponto de partida, digamos assim. O A, que é o coeficiente angular, É o que multiplica a variável independente, Que é o x no nosso caso aqui. O f de x é a variável independente. Então, o A, quem que é o A? É o correspondente do L₀ vezes α. Porque isso é uma constante. Está multiplicando a variável independente que é o ΔT. E corresponde ao x. Então, é imprecedível fazer essa análise, tá bom? Para vocês terem um bom desempenho e ir para frente. Vamos arrumar isso aqui. Repetir aqui, tá meio bagunçado lá. Então, L igual a L₀ mais L₀αΔT. Então, isso é uma função do primeiro grau. E quem que é a variável? É o, no nosso caso, o ΔT. Nós podemos abrir também o ΔT em T menos C zero. Mas, para não complicar muito, para a gente ficar por aqui, O nosso ΔT vai estar variando. Obviamente, o meu comprimento final da barra também estará variando. Então, isso nós podemos plotar em um gráfico. Então, vou fazer aqui o eixo cartesiano. No eixo y, eu vou ter o comprimento da barra. Vou colocar aqui centímetros, tá? No eixo x. No eixo x, eu vou ter a temperatura, que vai ser em graus Celsius. E vamos lá. O coeficiente linear é aquele que corta o eixo dos y, no meu caso, o eixo L, quando T foi igual a zero. Então, quando T foi igual a zero, significa que não há calor sobre a barra. Então, ela não sofreu a dilatação. Então, ela está em seu comprimento inicial. Então, o meu comprimento inicial da barra é aqui. Lembre-se, ele não pode ser zero. Porque a barra, se for zero, não existe barra. Então, o seu comprimento inicial tem seu número positivo diferente de zero. Por isso, essa distância aqui. Ou seja, quando a temperatura for zero, o comprimento inicial da barra é de zero. Aí, você acende a chama sobre a barra. O que vai acontecer? A temperatura da barra vai aumentar. E a sua barra vai começar a dilatar. Então, nós vamos ter o L zero correspondendo à temperatura zero. E nós vamos ter, correspondendo a uma temperatura T, um certo comprimento, que vai ser o comprimento final da minha barra. Lembre-se que esse L, imagina o seguinte. Você tem aqui o L zero, que é o comprimento inicial da barra. Aí, você tem a dilatação, que é o delta L. E quando você soma o L zero mais delta L, você vai ter o comprimento final da barra. Então, esse L aqui já está somado à dilatação. Tudo bem? Então, o comprimento inicial e o comprimento final da barra. Então, na temperatura zero, a barra ainda está normal, não teve dilatação. Acendi uma vela embaixo da barra. Ela vai sofrer, vai começar a sofrer a dilatação. Por quê? A temperatura vai começar a aumentar. E ela vai aumentar até onde eu decidi parar. E quando eu paro de aquecer a barra, eu chego a uma temperatura T, que eu não sei qual é, mas T. E vai estar associada à temperatura T, uma dilatação da minha barra, que vai ocasionar um aumento dessa barra. Então, é isso que graficamente nós podemos interpretar. Bom, então, o delta T é a variação, que vai estar aqui. O meu L é o comprimento final da barra. E essa... Deixa eu mudar a cor aqui. Vou pegar aqui. Ó, vamos fazer uma linha aqui paralela ao eixo da temperatura. Bom, e notem que há um ângulo, que eu vou chamar de θ, entre o meu eixo das temperaturas e a variação, do comprimento da barra. E isso é o quê? Isso é o coeficiente angular. Lembra lá das funções de primeiro grau? O coeficiente angular diz respeito à variação da minha função, no caso do meu comprimento final da barra. Então, esse θ, ele vai estar diretamente relacionado ao meu α aqui. Então, quando eu fizer, por exemplo, L menos L0, L menos L0, quem que é? É o meu ΔL, que é justamente essa distância aqui. E nós formamos um triângulo retângulo. Essa distância é oposta ao ângulo. Ele já é um cateto oposto. E o nosso ΔT, que é a variação de temperatura, é esse cateto aqui, que é o adjacente. Então, notem o seguinte, que quando eu divido o ΔL por ΔT, eu estou fazendo, na verdade, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas cateto oposto dividido por cateto adjacente, isso é igual a tangente de θ. que vai ser igual a cateto oposto, que é o ΔL, que está oposto ao ângulo aqui. ΔL vai ser nosso cateto oposto. Vou arrumar essa bagunça. Então, ΔL vai ser nosso cateto oposto. Dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? Está junto ao ângulo, é adjacente junto ao ângulo. É o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, nós temos que a tangente desse ângulo, ela é igual ao ΔL sobre ΔT. Mas, quem que é ΔL sobre ΔT? Bom, vamos voltar aí com a função lá no início. ΔL, L0, α, ΔT. Quando eu divido ΔL por ΔT, eu tenho L0 vezes α. Então, pessoal, eu tenho que ΔL sobre ΔT é igual a L0 sobre α. Tá bom? Então, vamos guardar essa expressão aqui. ΔL sobre ΔT é igual a L0 sobre α. e vamos voltar aqui. Então, ΔL sobre ΔT é igual a L0 vezes α. Ou seja, vou até mudar a cor, vamos ver com a azul aqui. Ou seja, a tangente de θ vai ser igual a L0 vezes α. Tá bom? Mas, quem é L0 sobre α? Lembram? Vamos voltar aqui. Quem que é L0 vezes α? É exatamente o coeficiente angular. Ou seja, é o coeficiente que vai me dizer a variação da minha função. No meu caso, como se dá a dilatação, qual a velocidade, entre aspas, velocidade com que minha barra se dilata. Vai ser dada pelo L0 vezes α. Então, aqui nós provamos, acabamos de provar matematicamente, que o ângulo θ, a tangente desse ângulo θ, é igual ao coeficiente angular, que é o L0 vezes α. Tá bom? Então, você olhando o gráfico, baseado nessa inclinação, você já tem uma ideia quantitativa de quão rápido aquela barra se dilata. Ou também se contrai, porque lembre-se, o inverso também é verdade. Porque a partir do momento que você desliga a sua chama, a barra está aquecida. Mas, a partir do momento que você desliga essa chama, a temperatura da barra vai começar a diminuir, porque a barra vai perder calor para o meio. Então, acontece o processo inverso. A barra vai retrair. Tá bom? Bom, pessoal. Então, é isso. Então, nós vimos aí que uma análise gráfica, ela é interessante. O ponto importante aqui é você entender que a tangente do ângulo θ é numericamente igual ao coeficiente angular da minha função. Então, bastando... Quando você olha para o gráfico e vê essa inclinação, você já tem uma ideia de cara de quão rápido é essa dilatação. Então, se você tiver, por exemplo, duas barras, você teria dois gráficos desses com inclinações diferentes caso os materiais também assim o fossem. E você teria uma ideia qualitativa, quantitativa, apenas olhando para os gráficos e comparando seus coeficientes angulares. E aí você poderia dizer quem tem uma dilatação maior. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado. dúvidas, deixe no comentário, compartilhe aí o vídeo, deixe o like e até a próxima. Na próxima, eu vou fazer exercícios. Vamos aplicar o que nós vimos na primeira e na segunda aula e vamos aplicar em uns dois exercícios para você fixar. Vamos tentar pegar algum exemplo do cotidiano. Tá bom? e eu acho que vai ser interessante. Então, nos vemos. Até mais.